bom então rapaziada vou reagir esse vídeo aqui do vídeo da bola que eu já vi esse vídeo já vi esse vídeo não é a primeira vez não sou eu sou sincero entendeu mas eu vou reagir aqui vou expressar a minha opinião desse vídeo então vou ver aqui com vocês vou falar o que eu acho beleza então calma aí vou abrir aqui para vocês para dar pão duro e bora lá bora assistir aí gente para quem disse que Deus não existe dá uma olhada e esse é o tatu bola olha a perfeição quando ele se sente ameaçado ele se enrola a cabeça e o rabo pode ver que encaixa corretamente certinho nesse quadrado aqui tá vendo não quadrado é um retângulo meu amigo que é justamente para se proteger aí praticamente eu acho que é só um onça que consegue morder esse bicho mesmo um jacaré né porque o resto nenhum tipo de bicho consegue furar esse casco dele tá vendo transforma numa bola para se proteger tá vendo aí que maravilha tô vendo a maravilha você ameaçando o bicho essa é a maravilha do teu vídeo né vou embora vai embora vai embora vou embora é que comer todo dia aqui as coisinhas que eu jogo as coisinhas que eu jogo vamos cancelar aqui é o seguinte o que eu acho primeiramente essa música de fundo tá uma merda isso irrita tira essa música de fundo segundamente aquilo ali que você falou que é a cabeça e o rabo dele entra no quadrado não quadrado se for ver bem é igual um retângulo meu amigo mas isso aí não importa o seguinte o que importa é o seguinte como você falou no vídeo quando o bicho se sente ameaçado ele se forma ali se transforma numa bola certo então ele se sentiu ameaçado porque ele tava respeitando a hierarquia da leis da natureza meu amigo do como é que se diz a cadeia alimentar ele não tu acha que ele se transformou em bola ali porque ele tava alegre que ele tava feliz com o vídeo eu vou me aparecer aqui para o vídeo vou virar uma bolinha aqui para o cara gravar um vídeo para mim para mim não para ele não cara ele se transformou em bola porque se sentiu ameaçado estava com medo enquanto estava fazendo esse vídeo aqui falando pra caraca que foi uma merda ele tá ali com medo de se tornar mais uma vítima da natureza entendeu cara não foi eu sei que as suas intenções foram as melhores possíveis eu sei foi querer mostrar para rapaziada tatu bola pô como é que é as coisas que funciona mas o bicho ele ficou com medo ali cara você não precisa pegar no bicho não precisa caso você pode filmar ali ó porra rapaziada aquele tatu bola não sei o que vou deixar mais fotinho aqui para vocês para vocês ver como é que quando ele se transforma em bola entendeu você não precisa ameaçar o bicho o bicho ele tava com medo tem certeza entendeu então essa foi a minha indignação desse vídeo e essa é a opinião entendeu eu já tô puto e eu vou acabar o vídeo aqui muito obrigado se inscreve no canal manda o vídeo aí quem quiser que eu reaja algum vídeo a minha opinião pode mandar aí nos comentários que eu vou comentar aliás eu vou responder a todos e é isso não esqueça de deixar o like se inscrever no canal um beijo para você que ficou até aqui escutando essas merdas todas que eu falei essas baboseiras e é é isso até o próximo vídeo valeu fui